Tá todo mundo feliz aí com a vitória do Vascão, né? Mas a temporada é longa, a gente precisa de elenco, e é por isso que hoje a gente vai voltar a comentar quem entrou e quem saiu do elenco do Vasco da Gama em 2018. Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área. Hoje, pra fazer mais uma entrada aí no vai e vem do mercado, né? Comentar as últimas transações do Vasco da Gama. Quem não viu os outros vídeos ainda que eu falei sobre quem chegou e quem saiu, vou deixar a playlist aí em algum lugar desse vídeo e também aqui na descrição pra vocês conferirem todos os contratados que eu já comentei, dê a minha opinião. E hoje eu vou falar sobre os que estão faltando, né? Até agora, será que eu fecho esse quadro aqui pro semestre, pelo menos? Ou será que vai vir mais gente aí? Vamos ver no futuro. Bem, quem falta eu falar? Que saiu? Vamos começar por quem? Vamos começar pelo Escudeiro. Uma contratação, eu acho que... Uma saída que eu acho que ninguém vai sentir falta, né? A torcida chegou até a comemorar quando soube da saída do Escudeiro. Eu acho que o problema na questão do Escudeiro não é nem a saída dele, mas o jeito como ele saiu, né? Jogador saindo na justiça é sempre complicado. Não sei exatamente como foi o acordo dele com a diretoria do Vasco. Não sei se ele só conseguiu o passe mesmo ou se ainda vai ter mais uma compensação. Não sei. Espero que daqui a uns anos, daqui a uns 3, 4 anos, a gente não descubra que o Vasco está devendo, sei lá, uns quantos milhões para um jogador que mal atuou pelo nosso clube, né? E que das atuações que teve, nenhuma chegou a ser memorável. É só isso que eu espero. Outra saída que teve recentemente também foi a do Guilherme Costa, emprestado para o Vitória da Bahia. Essa já é uma ausência mais sentida, né? Muitos jogadores queriam ver ele tendo mais oportunidades no Vasco. Ele... Acho que faltou oportunidade para ele mesmo em 2017. Ele teve as chances dele lá com o Cristóvão Borges. Chegou a fazer boas partidas ainda sobre o comando do Milton Mendes. Mas com a chegada do Zé Ricardo, perdeu espaço. O Zé Ricardo não gosta muito do futebol dele. É a impressão que dá, né? Eu acho, sim, que ele merecia ter mais chances na temporada passada, pelo menos. Não acho que ele seja um super craque. Que o Vasco vai se arrepender necessariamente de ter emprestado ele. Que é um cara que vai estourar para o futebol invariavelmente. Não acho nada disso. Mas eu acho que na temporada passada, tantos jogadores mais medíocres do que ele, que se entregavam menos em campo, tiveram tantas chances. E ele acabou tendo poucas oportunidades com o Zé Ricardo. Eu acho uma pena, eu acho uma pena. Mas, assim, está todo mundo satisfeito com o Zé Ricardo, né? E o treinador tem as suas preferências. Não gosta do futebol do Guilherme. Não acha que encaixa na visão dele de futebol. A gente tem que aceitar. Diante disso, melhor do que ficar insistindo com ele no elenco para não ser aproveitado, que nem não vinha sendo aproveitado, é melhor emprestar mesmo. E vocês desculpem aqui, cachorro latindo, não tem jeito, né? Mas, melhor emprestar mesmo do que ficar com ele lá encostado no elenco. Vai para um time grande, um time que está disputando a primeira divisão, um dos grandes times do Nordeste, vai ter chance de se destacar por lá. Se fosse ser emprestado para esses times Bragantino, Tupi, esses timezinhos aí que pequenos e que... onde não consegue ter muito destaque, aí eu até ficaria chateado. Mas, indo para um time grande, onde vai poder se destacar, eu acho que, se ele for bem lá e voltar com mais moral, e voltar com mais moral, é bom para o Vasco. Se o Vasco não quiser ele, mas ele conseguir pelo menos um mercado para conseguir ser vendido e voltar uma graninha para o Vasco, vai ser bom também. Então, acho que foi um bom empréstimo do Guilherme Costa aí, uma vez que ele não ia ser aproveitado mesmo pelo da Ricardo, né? Outra saída também que tem é uma saída que já estava... era pedra cantada já, a gente já estava contando com ela desde o ano passado, mas só veio se confirmar agora, há algumas semanas atrás, que foi a saída do Luiz Fabiano, rescindindo o contrato com o Vasco. Ninguém estava contando realmente com o Luiz Fabiano para esse ano, né? Muitas contusões, já mal jogou pelo Vasco, essa aqui foi a verdade. Eu acho que a saída do Luiz Fabiano junto com a saída do Nenê é uma benção, vamos dizer assim, para essa diretoria, porque dá carta branca para ela remontar o elenco do jeito que ela e o Zé Ricardo juntos preferirem, né? Eles deixaram de ter aí uma filosofia, uma estrutura que já vinha pronta, porque você tendo um jogador que nem o Nenê, você tendo um jogador que nem o Luiz Fabiano no elenco, ele já meio que te ingessa ali, e os dois jogadores têm que ser titulares, esses dois jogadores precisam de um esquema especial onde eles consigam atuar melhor, então já deixem engessado o técnico e deixem engessado também a própria diretoria que já não ia ter muito mais habilidade para contratar. Abrindo mão desses dois jogadores, e foi uma coisa que aconteceu, porque já vinha se desenhando na diretoria anterior, não dá nem para falar que foi o Campello que quis abrir mão desses dois jogadores, é uma coisa que ele só pegou ali o finalzinho das duas negociações, mas deixa aí carta aberta para eles negociarem, remontarem um elenco de acordo com a filosofia que eles têm em mente, espero que seja uma filosofia um pouquinho mais moderna, um pouquinho mais, como você possa falar, competente do que a diretoria anterior, vamos ver aí. Falando agora então dos que chegaram, dos últimos jogadores que chegaram, um nem chegou, foi a chegada dos que não foram, que é o Paulão, que acabou voltando para o Vasco aí, um pedido do Zé Ricardo, gostou dele no ano passado, faltava zagueiro no elenco ali, resolveu, fez esse pedido para a diretoria, a diretoria acatou, foi atrás dele lá no Internacional. A torcida tem uma bronca com o Paulão, não gosta muito do futebol dele, não é dos zagueiros mais técnicos mesmo, mas, é, mas assim, acho que é importante, acho que ele assim, apesar de não ser muito técnico, ele tem uma força física muito grande, não acho que seja um zagueiro desses que, pô, vive fazendo besteira, por mais que eventualmente aqui ou ali, ele coma as bolinhas dele ali, e acho que pode ser importante para o Vasco sim, no Morro de Amores também pelo Paulão, mas não acho que é um jogador terrível não, uma mina que pode ser explorada, é, o salário que ele ganha lá no Internacional, é um salário absurdo para o futebol que ele apresenta, mas como o Internacional vai estar aí pagando uma parte do salário para o Vasco, eu acho que é uma negociação interessante sim, a gente precisava montar rápido, uma zaga ali, um elenco de zagueiros, porque a gente tem 100 zagueiros no elenco, um é o Breno, está machucado, ninguém sabe exatamente quando vai voltar, se vai voltar, o outro é o Ricardo, que está se mostrando um bom zagueiro, mas é um menino da base, era complicado apostar nele também, o outro garoto que a gente está trazendo aí, é uma aposta, que é um grande chance não dar certo, que é o, o, qual é o nome dele? o Luiz Gustavo, né, não dava a confiar nele também, então sobrou o Erazo, e sobrava o Paulão, que trouxe agora, e sobrou também um outro contratado recente, que a gente tem que comentar, que é o Erley, que veio do Curitiba, que no começo, não agradou muito a contação dele, porque veio de um Curitiba rebaixado, um jogador já velho, que eu assim, já velho, eu digo assim, já tem uma estrada, 28 anos, e eu nunca tinha ouvido falar, mas, que com o passar do tempo, tantas pessoas elogiaram aí, muita gente falando bem dele, então, vamos dar uma chance, vamos dar uma chance, se ele realmente é um jogador técnico, realmente é um jogador de qualidade, como muitos têm apontado aí, e vai ter a sua chance, no campeonato, eu espero, no campeonato, que eu digo, na temporada, vamos ver como é que ele se sai por aí, aí a gente forma esse elenco aí, com, com seis zagueiros, né, o Luiz Gustavo, é, Ricardo Graça, o Erazo, o Paulão, o Breno, e o Erley, acho que tá bom, acho que tá bom, passando de zagueiro, é uma posição que contunde muito, tem muita suspensão, é importante, ter bastante jogadores, para essa posição aí, finalmente, outro jogador que veio agora, talvez o jogador aí, que mais aguardado, mais pessoas estão me pedindo, para dar opinião, é, o, Giovani Augusto, né, Giovani Augusto, que vem do, do Corinthians, por empréstimo, até o final do ano, é um jogador, vem para suprir o Nenê, teoricamente, a saída do Nenê, é um jogador, que, foi muito mal no Corinthians, a torcida do Corinthians, comemorou, a saída dele para o Vasco, mas que teve o bom de passagem, ele começou no Paysandu, mas já na base, foi para o Atlético Mineiro, ele ficou, é, saracuteando aí, o Atlético Mineiro, emprestou ele para vários times, teve um ano, que ele se destacou no Figueirense, aí o Atlético Mineiro, resolveu trazer ele de volta, então, para o Galo, no Galo, ele fez mais uma temporada boa, o Corinthians se interessou, comprou ele, mas aí, de novo, ele deu uma apagada, é uma aposta, é uma aposta, tem o aval do Zé Ricardo, o Zé Ricardo pediu ele, era para uma posição, que estava carente, o Vasco, que estava tão cheio de, de meio campistas, na última temporada, se livrou de um monte, Nenê foi embora, Guilherme foi emprestado, Escudeiro saiu, é, o Pikachu, que jogava ali, meio de meia, voltou para a lateral, é, então, assim, vários jogadores saíram, e, e, estava faltando, hoje em dia, a gente tinha quem? O Thiago Gagliardo, o Wagner, e, o Evander, né, porque teve o, o, o Matheus também saiu, o Matheus Vital, então, tinha esses três jogadores, para a posição, precisava de mais um, precisava repor rápido, porque, 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 porque está rolando os campeonatos aí, apostou, no, no, Giovanni Augusto, vamos torcer também, que ele volte a recuperar seu futebol, do Atlético Mineiro, tem aí, a confiança do técnico, que é importante, é, não é um modelo de negócios, que eu gosto, não quero ver, espero que a diretoria, não ciga por esse modelo de negócios, de ficar trazendo, jogador emprestado, que está encostado em outro time, porque, já comentei aqui várias vezes, né, é, é um negócio que, se ele for bem no Vasco, a gente perde, porque, provavelmente, o Corinthians vai querer de volta, vai vender para ele lucrar, se for mal, a gente, pegou um jogador encostado, e ele não rendeu no Vasco, então, não é um modelo que me agrada, mas, como, e que se for repetido agora, a gente vê nas próximas contratações, essa diretoria nova, repetindo esse modelo de negócios, não vai me agradar, mas, por uma situação emergencial, precisava resolver logo ali, para fechar o elenco, eu acho que foi interessante sim, beleza galera, então é isso, é, não se esqueçam aí, quem quiser patrocinar o canal, vão lá no apoia.se barra sobre Vasco, se quiser seguir, a gente nas outras redes sociais também, tem link na descrição, para tudo aí, para Facebook, Twitter, Telegram, está tudo aí na descrição do vídeo, comentem aí, o que vocês acharam, esses reforços do Vasco, e a gente vai continuar aqui, mesmo de férias, o sobre Vasco não está parando, a gente vai continuar aí, ao longo dos dias, com os outros vídeos, beleza? então era isso que eu tinha para falar por hoje, a gente vai se falando. para o Vasco! xe 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 x x6 x x x x x x x x Obrigado.